É um marmões, assim confirmou, ele tá na sala, bidogo negou, ele tá no corte, bidogo em fregou, faz tanto bidogo, bidogo em fregou, o que eles estão fazendo bidogo? De pouco tempo, a casa caiu, é um marmões, se lasca no Brasil. Bom, vamos tocar um porrozinho, ele vai tocar safone, ele vai tocar clarinete, olha o que ele fica no safone, rapaz, vai lá.